Naldo Cassiano, nos preços atuais Bradesco ou Banco do Brasil? Com certeza Banco do Brasil. Bradesco está apanhando com razão ou sem razão? Não é a razão ou não razão. A questão é que o Banco do Brasil está extremamente descontado e o resultado é ridiculamente, absurdamente superior. Basicamente custo de oportunidade. O Bradesco deveria estar caindo nessa quantidade toda de preço? Não saberia dizer porque eu não parei para avaliar a operação a fundo. É possível que o desconto no Bradesco seja mais agressivo do que a operação merece? É possível, mas o que eu tenho certeza é que o desconto no Banco do Brasil é completamente descabido. De modo que o custo de oportunidade de cada real alocado em Bradesco é um real não alocado em Banco do Brasil e essa troca eu acho que não faz sentido. Essa é a grande questão. Então assim, a gente coloca a pergunta da forma mais tranquila para responder assertivamente se atendo à pergunta que eu tenho que responder. A pergunta que eu tenho que responder é Bradesco ou Banco do Brasil? Para responder essa pergunta eu não preciso saber se o Bradesco está apanhando mais ou menos do que deveria. Eu preciso saber se o Bradesco versus o Banco do Brasil está apanhando o suficiente para tornar ele mais interessante que o Banco do Brasil e não está. 62,7% de crescimento se não me engano. 64,7% 62,7% acho. De crescimento do lucro líquido do Banco do Brasil esse trimestre year on year. Não faz qualquer sentido. A alavancagem controlada alavancagem controlada inadimplência controlada, carteira de crédito crescendo agressivamente, aumentou a provisão 500 milhões de reais a mais na banda mais baixa do lucro líquido esperado para o ano versus a banda mais alta do que se esperava no trimestre passado que já tinha sido revisada. Não tem comparação. Então, assim, Banco do Brasil, com certeza, ridiculamente bem posicionado. O único motivo que o Banco do Brasil tem essa queda no preço atual é que o povo desespera com a questão do governo. Existe, de fato, uma crença de que, por mais que tenha tido 14 anos de história do PT, existe uma crença agressiva de que o comunismo vai renar e de que a primeira pessoa que eles vão, a primeira empresa que eles vão afundar é o Banco do Brasil. Isso daí não faz qualquer sentido. Não faz sentido historicamente falando, não faz sentido empiricamente falando, não faz sentido por incentivo. Como eu citei na análise que está no canal, o custo de oportunidade deles é muito mais interessante fazer qualquer maracutaia que eles queiram fazer, se vierem a fazer pela Caixa ou pelo BNDES, não pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil é auditado, governança, 350, tem ação cotada na Bolsa dos Estados Unidos, não é assim, não. Então, assim, nenhum, nenhum racional. Então, basicamente, essa é a questão. A questão é que não faz sentido o Banco do Brasil versus o Bradesco versus o Banco do Brasil. Se o Bradesco está apanhando e descontado, é possível que esteja, já vinha descontado antes. Mas não tem porquê, cuja oportunidade.